Olá, pessoal! Vamos falar sobre cabelos hoje. O convidado é Michel Dalmédico. A outra vez nós não conseguimos falar com ele e hoje vai dar tudo certo. Pensar positivo. Ele é lá do sul, tá, gente? Ele mora lá no sul e... Nossa luz tá meio esquisita aqui. E ele tem muita, muita experiência em tricologia. Ele é tricologista, ele faz isso dia todo, gente. Ele respira isso. Então, vai ser super bacana... Desculpa, gente, tô colocando aqui o fio. Então, vai ser super bacana conversar com ele. E... Tudo bom, gente. Ah, aproveitando, gente. Eu acabei de lavar o cabelo, lavei há seis horas. E eu usei aquele produto que é aquela vitamina C oleosa que o Gabriel falou, VCIP do Japão, tá? Só que ao invés de eu colocar 0,5%, eu coloquei 1%. Porque eu quis dar um capricho mais. O que que aconteceu? Eu só sequei com o secador, tá? Deu aquele efeito de desmaiado mesmo, gente. Olha isso. Vocês estão vendo? Só secando com o secador. Sem escova, sem chapinha. Aí, fiquei besta. Eu tava lavando no chuveiro e quando eu passei, que eu comecei a fazer a massagem durante o banho, eu comecei a ver que ele começou a ficar como se fosse desmaiado, assim, o cabelo. Olha, gente. Olha o jeito que ele tá. Super maleável, ó. Tá vendo? Ficou super molinho o cabelo. E ele tá bem desmaiado. Que meu cabelo não é tão desmaiado assim, não. Ficou bem liso, pra quem gosta de liso. E ele não ficou um liso espetado. Ele ficou um liso que tem maleabilidade, ó. Pra quem gosta de liso, tá aí uma opção. É o BCIP, a vitamina C, oleosa, já que vem do Japão, tá, gente? Vou colocar aqui o fone de ouvido e vou chamar meu amigo. Peraí. Meu amigo Michel, dá o médico. Meninas do clube, esse produto aqui vai entrar, que é o shampoo que eu usei, que eu testei meu cabelo, vai entrar na promoção só pras meninas do clube. Quem é do clube já sabe que tudo tem promoção. As coisas que eu faço tem um preço especial. Tô chamando o Michel, dá o médico, gente. Oiê. Olá. Tudo bem? Até que enfim, tudo. E você? Tudo certo. Até que enfim a gente conseguiu, né? Pois é. E é tanto suspense que eu tô fazendo, que ele vai explicar pras meninas. Porque, assim, elas são mulheres, né? Que começam a ficar um pouco mais velhas e perder o cabelo. Aí eu fico fazendo um suspense sobre você, que você só trabalha com o cabelo. E elas estão ansiosas. Certo, certo, certo. Geralmente, as mulheres, elas têm um pavor um pouquinho maior do que os homens, né? Quando o cabelo começa a ter os seus primeiros acometimentos, digamos assim. É, pra mulher é muito importante. Ah, mas Michel, desculpa te interromper, mas se apresente, por favor. Certo. Então, Michel Domédico, aqui de Joaçaba, sul do Brasil, meio oeste de Santa Catarina, pra ser mais exato. E tenho aqui a MDM, já fazem quatro anos que atende pessoas hoje. Aí, por via da tecnologia, pelo vídeo e pelo WhatsApp, a gente atende pessoas aí do Brasil todo. Porém, de atendimentos presenciais aqui na clínica, já, a nível de sul do Brasil, até de estados como Goiás, São Paulo, de atender pessoas. Enfim, estamos indo pra 1.300 atendimentos já, ao longo da caminhada. Explica o que é a MDM, eles não sabem. Elas não sabem. A MDM é Michel Domédico. Não, mas o seu instituto, a sua clínica. Certo, certo. Então, eu tenho uma clínica que eu chamo de tricologia vetorizada, né? Por que a palavra vetorizada? Porque ela engloba o cabelo como um todo. Eu sempre digo que quando você tem um problema capilar, é uma busca, né? Então, quando acusa no cabelo, procura o que você acha. Então, necessariamente, a terapia capilar, a tricologia, os tratamentos capilares, eles não podem ser observados aí meramente como só no couro cabeludo, como só na haste. Mas é um todo, né? Então, aqui o nosso centro, ele agrega todas essas situações, que inclusive você, né, Elisandra, faz parte disso também. Certo? Obrigada. Então, a gente forma, eu trabalho desde aí do couro cabeludo, desde a haste, aí do meu cliente e paciente, até fatores psicológicos, até em alguns momentos nós trabalhamos aqui. Como eu trabalho com muito, o meu público hoje, acho que 70% são homens, então eu trabalho muito essa questão da autoestima, da reafirmação social até do homem. E também da mulher, queira ou não, o cabelo, ele acaba fazendo com que as pessoas, elas fiquem até antissociais, né? Nessa época que a gente tá hoje de isolamento, de alguma forma, até isso é um tanto quanto um pouco mais aceitável, até entre aspas mais positivo. Mas, porém, em outros momentos, eu já tive aí cliente que não saía de casa, que não conseguia ir em eventos sociais, pois não conseguia deixar de fazer uso do boné, por exemplo. Eu tive um caso em 2016, que até hoje eu oro outro, assim, Elisandra, eu falo, eu comento, que foi um senhor que ele deixou de ir na formatura da filha. Ah, puxa vida. A filha ele formou em direito, ele não foi na colação de grau da filha, porque não podia entrar, obviamente, sem o boné, né? Então, o cabelo, ele, por mais que algumas pessoas pensem que é algo um tanto quanto supérfluo, que algumas pessoas pensem que, enfim, ele é um pseudo, ele é uma apêndice do nosso corpo, né? Então, ele não faz parte vital da vitalidade do nosso corpo, porém, para algumas pessoas, as falhas capilares, a diminuição de volume capilar, a própria queda, ela gera problemas psicológicos que causam agrados imensos em vários outros pontos da vida da pessoa. Então, eu consigo observar a MDM como aí uma clínica de tratamento que restaura muito mais do que o cabelo, mas sim a autoestima, a percepção social, a autoconfiança, tanto de homens como de mulheres. Acabei de, quem for lá no ID da MDM, acabei de sair, inclusive estou aqui, estou com as vestes ainda do atendimento, acabei de sair de um atendimento de efeito raspado, um procedimento que eu utilizo micropigmentos para casos de alopecias já cicatriciais, a nível cicatricial, acabei de gravar um vídeo de depoimento ali com o cliente e o paciente, e você vê a felicidade deles, assim, é extraordinária. Então, brinco sempre, a gente ganha bem para fazer isso, tá? Não vamos ser hipócritas, mas, assim, a satisfação é imensa, cara, tipo, é, eu diria, assim, que hoje é a minha missão de vida, quando eu sempre falo, assim. Como que é, Michel, vamos supor, quando tem aquela alopecia que já não vai mais na ciência de cabelo, você tem a opção de fazer uma pigmentação e desfaça super bem, você tem como mostrar isso para ela? Tem uma foto aí, alguma coisa assim? Um ano e depois? Também não sei se os seus pacientes têm, alguns pacientes que deixam mostrar, tem outros que não deixam. A maioria, a maioria, assim, a maioria, é muito tranquila a minha relação com eles até, tem alguns que ficam felizes de divulgar para os amigos e tal, assim, é bem legal. Hoje eu tenho, basicamente, um 20%, assim, que vem por indicação mesmo. A gente trabalha com campanhas na internet, eu só não sei, eu sou meio avesso aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir aqui alguma situação, aqui, calma aí, talvez aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu posso inserir um monte, depois, alguma coisa. Aqui, só. Deixa eu colocar aqui. Bom, eu não vou conseguir colocar aqui não Não vou conseguir Isso, mas eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui O arroba MDM Que o pessoal pode ir lá depois, lá tem um monte Lá tem um monte de mulher Isso, isso, isso Aqui ó, coloquei aqui embaixo Tá ali, é só o pessoal Quem quiser ver as fotos antes e depois Tá aqui ó, arroba MDM Saúde capilar, pra ver as fotos Antes e depois Conta pra gente, Michel Como que é, por causa de Mulheres, vai Que idade que você percebe que elas chegam Mais com queixas, o que que acontece Certo Tem várias circunstâncias assim Lisandra, que envolve uma queda capilar Feminina, é muito mais complexa Do que um contexto masculino Digamos assim O homem, geralmente Ele é cometido por uma Alopecia hidrogenética Hoje, basicamente 70% dos homens Tem algum nível Androgenético Pra você aí de De casa, que tá assistindo a gente Entender o que que é uma Androgenética É uma recepção A DHT A DI do testosterona Colocando em uma linguagem Assim, bem simples Que eu acho que é importante Né, doutora Lisandra Como eu tô falando com a doutora A gente tem que falar um pouco mais Mais formal, né Mas é importante Compreender que Acho que quanto mais simplificarmos as coisas A compreensão fica mais Mais exata, né Então É como se fosse uma Entre aspas Uma alergia Que a pessoa tem Internamente na sua papiladérmica Na região superior A esse hormônio A DHT O que que é a DHT? É um flerte da testosterona Com uma enzima Chamada 5-alfa-gertase Forma a DHT E pessoas que tem Geneticamente Essa recepção Essa Entre aspas Alergia Esse contexto Enfim Essa super sensibilidade Digamos assim A esse hormônio Começa a afinar o cabelo Então a calvície Que é um ponto que Tanto homens como mulheres Tem que Ter bastante lucidado Calvície não é Queda capilar Diferentemente do que Muito pior Meu cabelo caiu Não, teu cabelo afinou Se você tem calvície Certo Queda capilar É inflúvio Eu brinco sempre Se vocês Acompanham Eu trabalho em MDM Alguém acompanha Eu sempre falo Dos meus materiais Que cabelo que cai Nasce de novo O problema é o cabelo Que nasce mais fino Mais claro E mais curto Então o processo Androgenético Ele faz com que A pessoa Ela tenha Uma diminuição Da produção De queratina De melanina E até O encurtamento Da fase de aquecimento Do cabelo Porque não tem Liberação de fator De aquecimento Isso tudo é Oriundo Devido ao processo Inflamatório Nessa região superior Aqui Então quem tem calvície Não afina Cabelo do lado Aqui Não afina Não tem falha Aqui é uma cicatriz Gente Aqui a minha irmã Me deu uma pedrada Quando eu tinha Sete aninhos Não é uma falha Aqui é uma área Cicatricial mesmo Certo Então mas Por exemplo Se a pessoa perde um círculo De cabelo Do lado Aqui Ela tem uma alopecia areata Ela pode estar com Uma alopecia cicatricial Mas não com calvície Calvície é na região superior Só Isso tanto o homem Como a mulher Perfeito Então Tanto o homem Como a mulher Pode ter Essa sensibilidade Aos hormônios masculinos Fortes No caso O hormônio masculino Mais forte que existe É a DHT E a mulher Em algum período Da vida Principalmente Na pré-menopausa Ela produz Esse hormônio Também Antes disso Ela produz só o DHEA Enfim Ela produz hormônios masculinos Porém Em muita menor quantidade Evidentemente Do que o homem Certo Lá na pré-menopausa Ela tem aquele desequilíbrio Ela tem esse Digamos assim Esse bagunçar Hormonal Ela começa a produzir Um pouquinho De testosterona Ela vai produzir Um pouquinho De DHT também Algumas mais Outras menos E se a mulher Tiver Acometimento genético Ou seja Se ela tiver A recepção Androgenética Tão como o homem Ela vai começar A ter o afinamento Dos cabelos É por isso Que mulher calva Entre aspas Calvas Mulher com alopecia Androgenética Padrão feminino Ela não tem A região completa Ela não fica Em raros Em extremos casos Eu vi até hoje Um só Para você ter uma ideia Atendia umas 400 mulheres Acredito até hoje E eu vi um caso só De uma senhora Que está Numa cidade próxima De Videira Próxima a Joaçaba Eu vi um caso Que realmente A mulher só tinha As laterais Então como o homem Calvo Em cima não tinha mais nada Mas geralmente A mulher com calvície Ela fica com aquele cabelo Rarefeito Aparecendo couro cabeludo Possivelmente Aí vocês já devem ter visto Uma senhorinha Com esse desafio Por que que isso ocorre Michel? Porque o tempo De recepção O tempo de acometimento Ele é menor Geralmente é dos 35 Até o aproximado Dos 50 anos Ou dos 40 Até o aproximado Dos 50 Um pouquinho mais Um pouquinho menos Quando a mulher Entra na menopausa Geralmente tende A parar Esse processo O bagunçar maior Digamos assim Ali O agrave maior Realmente é na fase Da pré-menopausa Isso eu falo em mulher Já o homem Começa com 18 anos Você imagina O homem tem Até dos 18 19 20 anos Até os 50 anos Basicamente ele tem 30 anos De afinamento É por isso que o cara Começa devagarinho Aquela cabeça oleosa Aquele cabelinho Que começa a afinar E lá pelos 30 35 anos Ele começa A ficar Careca mesmo Ficar com as palhas Entradas No vértice Isso Porque ele não trata Então hoje Um ponto que é bem importante As pessoas terem Como elucidar Que já existem formas De você tratar Existem formas De você controlar Esse processo inflamatório E só fica calvo Mesmo quem realmente Não cuida Entendeu Então não existe nada Assim, Lisandra A indústria Ainda A farmacêutica A ciência As literaturas Elas não elucidam nada Que possa ser tomado Ou algum procedimento Que possa ser feito E retire A recepção Androgenética Agora que pode Agora que Tu pode tratar isso Você pode controlar A inflamação Controlando a inflamação Automaticamente Você controla o problema Principalmente dentro Do folico piloso Essa inflamação Faça que não se gere Queratina Certo? Então Quando você diminui O processo inflamatório Você começa a produzir Mais queratina Automaticamente E você vai ter Uma melhora Do calibre do fio Você vai ter Uma maximização Do bulbo capilar Porque você Vasodilata ele Perfeito? Então existe sim Como você tratar Uma alopecia androgenética Seja ela padrão feminino Ou padrão masculino Porém exige O que eu sempre chamo Aí nos meus materiais De treinamento Porque tratamento Tem início, meio e fim Agora quando você treina Entendeu? Não vai ter fim É Até É uma pergunta Muito corriqueira Assim, Lisandra Que eu acho que você Também responde Várias vezes Essa pergunta Porque todo mundo Quer saber quanto custa E quanto tempo dura E se dói Sempre É É três perguntas E a gente entende O porquê das perguntas Porém Eu sempre falo Que quando você Tu tem Tu coloca no contexto Do cabelo Sempre existe Por mais que seja um efúvio Que eu já vou falar no efúvio Por mais que seja um efúvio Ou uma alopecia androgenética Ou até uma alopecia areata Ou num caso patológico De uma alopecia cicatricial Um lúpus Um líquido panopilar Uma piscina pelada Enfim Aí Alguns contextos De foliculite Que se torna cicatricial Também Uma alopecia fibrosante frontal Que também é cicatricial Enfim Sempre tem O cabelo Sempre carrega Uma carga genética Então Queira ou não É uma Até um pouco De senso comum Mas Por experiência De mais de mil atendimentos Eu consigo hoje ratificar Tem gente que tem O cabelo bom mesmo Tem gente que tem O cabelo melhor Não vou dizer em bom Mas o cabelo melhor Tem gente que tem O cabelo mais forte Então isso é um fato É genético É genética Então Agora Uma coisa que eu sempre digo Pode ser que tenha gente Que tenha o cabelo mais forte Mas todos que tem O cabelo bonito É porque cuidam Entendeu? Então assim É Cabelo Cabelo forte é uma coisa Agora cabelo bonito É tratado Então quem não tem O cabelo forte Vamos supor Entre aspas Quem tem assim Esse cabelo Com essa restrição Do genética Por exemplo Ou que sofre De clube De queda capilar Obviamente Se não cuidar Aí vai ter agravos visuais Vai ter falhas Vai ter contextos Que não são Não são interessantes Perfeito? Vamos falar um pouco De mulher agora? Pergunta aí Vamos Eu queria te falar O cenário O cenário Que eu recebo perguntas E que eu fico Eu fico Eu fico querendo ajudá-las Mas eu queria Que eu queria Não Quero que você Como especialista Dê uma luz Para elas Chega lá Menopausa 40 anos O negócio Começa a diminuir O fio Começa a ficar O cabelo O cabelo Vai perdendo volume A impressão Que elas me passam Que o cabelo Está perdendo volume Parece que tem Menos cabelo Começa a parecer Mais de couro cabeludo O que é isso E é quando Quando começa a faltar Hormônio O Michel Tem essas mulheres Que não Que não fazem Posição hormonal É baixo hormonal Isso Michel Na verdade É aumento Como ali Eu falei de antes É o aumento Da produção De hormônios Masculinos fortes Então principalmente Começa a produzir Um pouquinho De testosterona Aí vai ter O mesmo processo Da calvície masculina Então começa As mulheres pensam Que é uma queda capilar Mas não É um afinamento Dos fios Geralmente essa mulher Você pode pegar Nos três feedbacks Ela vai carregar Com si Um couro cabelo oleoso Ela vai reclamar Que essa cabeça Está cada vez mais oleosa Certo Na oleosidade Reside os hormônios Masculinos fortes Pode ser que tenha DHT ali Então teria que ter Uma constituição De exames Para compreender Exatamente os níveis Disso Porém independente Tem até uma pergunta Que eu respondo muito Para o homem Isso Ah Michel Mas os meus níveis De DHT Estão ok Estão bacanas Para a minha idade Então quer dizer Que eu não vou Que isso não incomoda O meu cabelo Independente O teu cabelo tem recepção Geneticamente Ele não gosta Desse hormônio Então para o teu corpo Em si Para a vitalidade Do teu corpo Está ok Mas para o cabelo Não Entendeu Então Uma pessoa com calvície Seja ela homem Ou mulher Não é que necessariamente Ela seja uma pessoa doente Ela pode estar 100% de saúde Mas tem o acometimento Do cabelo Tem o afinamento Agora sim Problemas de saúde Podem agravar o quadro Entendeu Então por exemplo Você mulher A minha saúde está ok Está perfeito Os meus ovários Estão ok Minha parte de ginecológica Está ok A minha tireóide Está ok Enfim Eu estou com todas A questão mineral E vitamínica Do meu corpo Também está ok Já fiz todos os exames Mas estou com o meu cabelo Afinando Como isso? É a pergunta Que eu mais respondo Assim Michel Eu fui no médico Eu fui no endócrino E está tudo certo Comigo Mas por que O meu cabelo está assim? Porque tem que tratar a área Você entendeu? Tem que tratar a região Então essa região Superior da mulher Ela tem recepção A androgenética A os hormônios Masculinos Fortes E se ela não gerar Um processo de acalmia Desse couro cabeludo E um bloquear enzimático Ela vai ter problemáticas Extremamente fortes E não vai adiantar Ela ir ao médico Por si só Achando que vai resolver o cabelo O médico vai ajudar sim E muito E deve ir com certeza Para ela ter o alinhamento Da parte sistêmica dela Da saúde em si Da parte física Certo? Por isso que Não existe nunca Por que eu falo Que a MDM é vetorizada? Porque nunca vai existir Um tratamento capilar Sem uma ajuda médica Mas nunca vai existir Um tratamento médico Que observe o cabelo Sem uma ajuda De um terapeuta De um tricologista Ambos tem que trabalhar juntos Perfeito? O tricologista O terapeuta Vai trabalhar na região Certo? E daí Internamente A ação farmacêutica A ação médica Vai trabalhar o interno E externamente A gente vai trabalhar Esse cabelo Perfeito? Com práticas estimulativas Com práticas De desinflamar De couro cabeludo Então é bem importante Entender Eu vejo muita mulher Hoje Se estabilizando Fazendo microgulhamento Em couro cabeludo Extremamente inflamado Aí nada contra Ao pessoal Que não estuda Enfim Acho que Cada qual faz o que quer De sua vida Mas quando você mexe Com pessoas É importante ter responsabilidade Muita Então sabe Tu deve Assistir As minhas conversas Com a tua equipe O tempo todo A gente está O tempo todo Batalhando Para poder trazer Uma solução Para poder Olhar Cada quadro De uma forma Diferente Porque cada quadro Tem as suas particularidades Então não existe Receita de bolo Por mais que existe Um padrão Em cada contexto De tratamento Você tem um caminho Que você segue Inicialmente Mas esse caminho É só um começo Lá no meio Um fator Que às vezes A gente altera Com vocês Modifica completamente O quadro Completamente Entendeu Um fator Entendeu Então você tem que Observar a coisa Sempre de uma De uma forma Muito ampla Então É muito importante A mulher Ter a compreensão Que é importante Buscar um profissional Que compreenda Sobre isso Que entenda Para evitar Que algumas práticas Elas piorem O quadro Certo Por exemplo O micro Criamento capilar As micro injúrias Que se faz No couro cabeludo Para Para procedimentos Androgeméticos Ele é muito benéfico Mas se não tiver Inflamação Mais no couro cabeludo Se tiver inflamação Você está prejudicando Faz sentido Para você Que não Tem como gerar Uma inflamação Em cima de outra Entendeu Então É diferente De uma pele Tipo Eu tenho uma linha De expressão aqui Então eu vou agulhar Essa pele Para ir lá Dar uma agulhadinha No fibrogras Só para ele produzir Mais Colágeno Enfim Para mim ter Um meio olhar Dessa pele Essa região A minha testa O meu rosto Enfim Ele não está Inflamado Entendeu Porque é uma região Onde eu não tenho Acometimento endogenético Essa região superior Se eu tenho Uma alopecia endogenética Internamente Ela tem um nível De inflamação Então eu não posso Gerar uma inflamação Em cima da outra Então Michel Essa inflamação Por exemplo Que a gente percebe Quer dizer Que você está falando aí Necessariamente A mulher não vai Abrir o couro cabeludo Ele vai ver o couro vermelho Ela não vai perceber Visualmente Que está Inflamado Só em casos Ótima pergunta Vai fazer umas perguntas difíceis Que eu vou me situando Aqui na mata Só em casos De uma forte dermatite Então quando você tem Uma forte dermatite Daí sim A dermatite já é uma outra situação É uma inflamação Ali na epiderme Gera queda Geralmente Contextos endogenéticos Também carregam Algum tipo Algum nível De dermatite Mas dermatite Pessoas sem Enfim Eflúvio Carrega dermatite Eu já tive dermatite Com certeza Eu vou se analisando Em algum momento Já teve algum tipo De dermatite Normal Então é uma inflamação Até oriunda De maus hábitos alimentares Enfim Tem uma pré-disposição genética Também Tem pessoas que tem A genética De manter uma dermatite E se não tratar Vai sempre ter Então tem que estar sempre cuidando Tem pessoas que tratam Em algum período E acabam não incomodando mais Então Tirando O caso De existir uma dermatite Até num contexto Autoimune Uma psoríase Enfim De já uma ferida Com ovário sangrante E etc Mas tirando Esses contextos A alopecia endogenética Ela só vai conseguir Enxergar a inflamação Com o cricoscópio Com aquele exame digital Que internamente Você vai ver Aqueles pequenos Pontinhos vermelhos E não é um vermelhidão Forte Ela é Ela é morosa Eu brinco sempre Que é uma inflamação Que não dói Ela não dói E algumas mulheres Talvez você Alguém que esteja Nos assistindo aí Tenha Tenha esse Esse contexto Tem mulher que sente Um pouco de coceira aqui Bem nessa ponta Onde abre aqui o cabelo Onde forma A pequena avenida ali Ela sente um pouquinho De coceira Na alopecia endogenética Que até Obviamente que isso Não é elucidado Pela ciência Mas pelos atendimentos Que eu tenho Por experiência Eu percebo que é onde Começa a aflorar A falha maior Na entrada aqui Então a mulher Ela reclama muito De coceira De um certo Ardeira ali Em algum período Que são pontos Que eu já trabalho De imediato Com a calmia Ali com óleos Ou até com LED Eu gosto muito De usar LED Nessas regiões Usar a luz do LED Mesmo Para poder gerar Ali a Ou eliminar De toxinas E gerar a calmia Daquela região Perfeito? Eu julgo Que é pelo Um ponto Onde tem a maior recepção Do genético Deixa eu só Perguntar uma coisa Que me ocorreu Nós Fomos feitos Para envelhecer Certo? Certo Então eu fui feita Para enrugar você também E envelhecer Já estou quase Já estou aqui Aqui no vídeo E cuida Você acha Eu faço um monte de demais Que te confine Então Miguel Mas a gente foi feito Para envelhecer E o cabelo Também Então Partindo desse princípio Se nós Fomos criados A gente vai envelhecer Se você não quer envelhecer Não quer ter um cabelo Afinado Ou um cabelo Menos bonito Com brilho Você tem que cuidar Sempre Eu penso assim Não sei se eu estou errada E usar a alimentação E cuidar sempre Porque eu fico pensando Eu já falo Umas coisinhas Que eu invento Para mim Se imaginar Uma mulher Farmacêutica Vaidosa Com um laboratório Pessoal Ela está fingindo Que não entende Ela está fingindo Que não entende Só para mim falar Aqui Mas é verdade Michel Então eu fico pensando O tratamento Como você falou É sempre Vai ser sempre Se você quer envelhecer Ter 70 anos E ter cabelo bonito Eu vou ter que Visitar a sua clínica Sempre Por exemplo Ou pelo menos Exato Na verdade O que eu penso Assim Eu acho que é O grande sucesso Da MDM Nesses 4 anos Eu procuro Me colocar No lugar Do meu cliente Paciente Porque Até eu brinco Sempre que eu não sou Romântico De achar que ele vai Vim a vida inteira Me ver Ele não vai Então Eu procuro ensinar Ele se virar Eu digo assim Que não é filantropia Mas é uma forma Diferente De observar O treinamento Em si Então eu falo assim Uma vez por ano Você me visita E por esse período Agora Que vai formar Esse protocolo Perfeito É que você vai ter que Vim inúmeras vezes Aqui E depois Uma vez por ano Você me visita E aí a gente consegue Manter e alterar As situações E nesse meio tempo Você tem uma equipe Farmacêutica Que é a vossa senhoria E tem Enfim Tem toda a MDM Que pode te ajudar E você pode vir Em um menor Espaço de tempo Porém O importante É que você compreenda O que fazer O tempo todo Pequenas práticas É o menos Que somado Vira mais Um ponto Que é bem importante As mulheres Entender Falando especificamente Porque o teu público É bem feminino É que Se eu estou Com meu cabelo caindo Eu não estou Com calvície Perfeito Eu estou com Um efluvio Eu posso também Ter calvície Certo Eu posso ter as duas coisas Que daí é unir a fome Com a vontade de comer Mas se o meu cabelo está caindo Geralmente os efluvios A queda é no temporal Aqui É nas laterais Não é superior A mulher que perde cabelo Em efluvio Geralmente perde Essa lateral Perde do meio também Mas muito mais Nas laterais Tanto que a gente faz Os trabalhos terapêuticos Muito mais voltados Para as laterais A mulher levanta E começa a aparecer Aqui o couro cabeludo Perto da orelha Perto dos auriculares Então dá um apavoro Parece que ela está Ficando careca Mas não se fique careca Aqui na lateral A gente fica bem tranquilo Então a calvície é em cima Ela não acomete Então o efluvio Eu vejo muita mulher Hoje Que eu trato aqui Muita moça Eu estou numa demanda Bem forte Eu devo ter umas 10 De atendimentos Meninas novas Com menos de 25 anos O que que Primeiro Descontrole menstrual Então Ginecologicamente Bastante maltratadas Então Com o mante errado Anticoncepcional Gera queda Gera queda Essa é uma grande verdade Os únicos que não geram Queda capilar Engordam Infelizmente Eu não vou adentrar em nomes Aqui Mas é uma realidade Mas aí eu digo assim Entre uma gravidez Indesejada E você trabalhar Com um pouquinho mais De queda capilar Eu acho que é melhor Trabalhar com um pouquinho Mais de queda capilar Do que ter um filho Sem ter ali A organização Digamos assim Outros métodos Injetáveis De anticoncepcionais Também São bastante Complicados Então Eu acredito que até Ali o uso oral É o menos O menos agravante Certo Um outro contexto É a alimentação Da mulher Hoje a mulher Ela carrega Uma ditadura Da beleza Em todos os contextos Então a mulher Tem que ter o cabelão Tem que ter a cintura fina Você palma A bunda grandinha E tem que ter o peitão E agora tem que ter as unhas Tem que ter o cílio Tem que ter a boca E o cabelo Dos lados Ainda já tem pouco De volta na garra Só isso Só isso Então assim Esse efeito boneca Sabe Esse efeito Barbie Assim Tanto morena Como loura Tá destruindo com a mulher Num todo Sabe Então a mulher hoje Basicamente Ela se obriga A se alimentar De uma forma Que muitas vezes Não faz parte Da genética Dela Tem mulheres Assim Eu por exemplo Pra quem acompanha Um pouco a minha rotina Eu sou um falso marombeiro Porque eu Sem camisa Eu sou um gordinho Eu tenho um monte De gordura localizada Se eu for secar Eu pareço um doente Porque não faz parte Da minha genética Então eu sou saudável Assim Eu treino Eu me alimento bem Mas eu não sou um cara seco Eu não sou um cara Que tenha Aquele abdômen trincado E etc Não sou Por mais que talvez Alguma foto Eu me transvista Mas não sou Então a gente se assumir Assumir as nossas particularidades físicas É de extrema importância Pra você ter uma vida saudável E isso vai repercutir no cabelo Então eu sempre digo assim Reparou que a gente tá falando em outras coisas E o cabelo tá ficando por último? Então você fala Cara, quando você olha pra uma mulher Quando ela senta aqui na minha poltrona Eu olho assim pra Primeiramente quem é o namorado dela Eu começo a perguntar Eu começo a conversar Eu já imagino como é a relação dos dois A cobrança que ela tem Perante aquele namorado Muitas vezes Ou se ela está sem namorado Às vezes foi deixada Ou se numa dessa Ela também tem aquela Aquela busca pelo cara perfeito das amigas Na verdade ela concorre com as amigas Ela quer ser muito Ela quer ser um grau de perfeição Então a pessoa acaba se alimentando mal Acaba não tendo nutrientes suficientes Para o cabelo Perfeito Acaba se colocando em procedimentos químicos Estéticos Para o cabelo Estão completamente erróneos Aí Agora Graças a Deus Graças a empresas sérias A gente tem no Brasil Posso até citar uma Que eu gosto muito da Granda Que estão o tempo todo Desenvolvendo treinamentos Para os cabeleireiros E etc Que se está colocando um pouquinho mais de ética Nos salões de beleza Então Aí procedimentos Com o uso de formol Cada vez estão sendo mais Excluídos É proibido Inclusive a amigas é proíbe É crime Mas é algo que é pouco fiscalizado Digamos assim Mas muitos salões Já estão retirando Já estão se conscientizando Do problema Porém Eu diria assim Que a mulher chega no salão E ela pede isso Então por exemplo A mulher quer ter o cabelo Da modelo Ela quer ter o cabelo lisinho lá Ela tem cortes Que tem uma genética Para o cabelo Um pouquinho mais ondulado Ela vem de trabalhar Ao invés de ela trabalhar Deixar esse cabelo mais bonito Deixar esse cabelo bacana Dentro da genética Ela não Ela quer ter o cabelo igual Da 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 Angelina Jolie lá Da X Da Y Da Z Aí o dono do salão Lá O cabeleireiro Ele precisa Manter o espaço Manter o aluguel Manter a sua receita Ele faz Então ele começa Então A guria com 15, 16 anos Já tem química no cabelo Gente Com 23 Ela está com o cabelo arrebentado Então Chegou aqui O cabelo cresce até aqui Por quê? Possivelmente Teve uma quebra De ponta de sulfeto Nosso cabelo é formado Por um aminoácido Chama de cistina Então ele se forma Através de duas moléculas Duas moléculas de cisteína Ela se unica O enxoco E forma cistina A ponta de sulfeto Que a gente chama Quando você faz Um relaxamento Uma progressiva Ou até coloração Que usa muita água Água oxigenada Peróxido de hidrogênio Tu acaba quebrando Essa ponte Tu forma O que a gente chama Em tecnologia De ácido cistético Isso não tem mais No reversão Então o cabelo Que ele é quimicamente Danificado Ele não tem mais Como voltar Então não tem milagre Que faça o cabelo Ele vai crescer Até aquele ponto E ele vai quebrar Imagine uma corrente Como se fosse uma corrente Com um monte de elos Um elo Da corrente Vai quebrar Vai chegar até aquele ponto Só vai esperar Uma tração E o cabelo vai quebrar Então Muitas mulheres Que hoje Elas Alegam queda capilar É porque o cabelo Tá quebrado Não tá se desprendendo Daqui Do ósseo Folicular Do couro Cabelo Tá quebrando Aqui Tá quebrando A química E aí não param De fazer química Inclusive a mulher Com alopecia Antigenética Tem aqueles cabelos Fininhos E ainda faz química Eu digo Meu Deus O céu Misericórdia Eu entendo A questão do cabelo branco Daqui um pouquinho Eu quero falar sobre isso Eu entendo Que enfim Que a mulher Tem esse fator estético Muito mais acentuado Do que o homem Enfim Do que a maioria Dos homens ao menos Porém gente Cabelo bonito É um cabelo Não poroso E abundante Eu acho Tipo o teu cabelo Tá uma benção Hoje Tu passou vitamina C Não tô né Passei Ó A gente foi conversar Sobre isso Tá vendo Não tô conseguindo Observar muito bem Mas é fechador De cutícula Eu tava passando Ele tem uma afinidade Muito grande E ele fecha mesmo Durante o banho Meu cabelo Não é assim Fininho Ele fechou bem Cutícula Ficou Um baita condicionador Um baita condicionador Ficou Porque a vitamina C Não todo né Se você fala Até pra pele Ela é cicatrizante Então ela tem um efeito De cicatrização extraordinário Inclusive pra quem tem Por exemplo Mulheres que consomem ferro Se não consumir vitamina C Não tem cabimento Não tem Então Pode ficar O Michel E por exemplo Quem tem que tinge o cabelo A gente tem que tinge o cabelo Eu tenho cabelo Muito cabelo branco Eu tinge de 15 em 15 dias A minha raiz E aí Top Se você não tá usando O peróxido de hidrogênio Se você não tá fazendo Não tá utilizando O que a gente chama De De tintura De média Pra profunda Ou seja Uma tintura Que passe Da tua cutícula Chega no corte Você vai ter a medula Perfeito Se ficar na cutícula Aquelas telhazinhas Essas que você fechou hoje Pra vitamina C Perfeito Só que são tinturas São tonalizantes Que a gente chama Que saem poucas lavagens Por isso que possivelmente Como você é uma mulher Sabe E tem bastante cabelo Um cabelo bonito Tu faz isso a cada 15 dias Porque você precisa fazer Porque já aparece o branquinho de volta Então você se obriga a fazer Com frequência Aí não tem problema nenhum Você tá Se ficar O problema é quando você oxida Porque sempre no tempo De óxido redução Sabe Tanto no relaxamento Uma progressiva Enfim Quando você traz A cistina Pra cisteína de volta Sempre No voltar da cisteína Pra cistina Pra ter Pouco a pouco Cabelo adentrar Num novo contexto Seja ele no contexto de cor Ou no contexto de forma No caso de um alisamento Ou de uma progressiva Um relaxamento Ou de um alisamento Etc Tu acaba passando esse tempo Então Dificilmente O profissional consegue acertar Por isso que também Respondendo a pergunta Existem profissionais Que fazem progressivos E que danificam menos O cabelo Porque o cara é bom O cara manja Ele entende É Ele entende Do tempo Então ele tem uma noção Do tempo E esse cara Ele comete Menos agravos Isso eu diria pra ti Mesmo os procedimentos Os químicos Alisantes Que são Liberados Pela Anvisa Eles promovem A ação De geração Diastérico Eu tive O gliconato de amônia Por exemplo Que é Bem utilizado Que é Liberado Pela Anvisa Ele também Inclusive Se você ler A descrição dele Na descrição Tá lá Tá ratificando Que ele promove O dano Ele só não promove O dano letal Que o formol Promove Porque o formol Na verdade Ele é um risco Quebra ponto Desfeito Ele é um risco Pra quem aplica E pra quem recebe É cancerígeno É um veneno Por isso que foi proibido Mas qualquer Mexer no córtex Qualquer alteração No córtex Vai gerar Problema Não tem como dizer Que não Exceto que Seja uma Fonalização Uma coisa que eu digo Para as mulheres Que tem queda capilar É Primeiramente Cuidar Como que tá Como que tá Essa nutrição Como que eu tô me alimentando Será que realmente Eu tenho Os meus níveis de ferro Ok Porque a mulher Pelo ato De ela menstruar A maioria Mestrua Obviamente Ela perde ferro Então A falta de ferro Faça com que o cabelo Tenha Que gera A queda capilar Isso é um fato Outro ponto Que a gente tá analisando Muito Em estudos E as literaturas Estão ratificando muito É a falta Da vitamina D Principalmente Agora no inverno Que as pessoas Se expõem muito pouco Ao sol Entendeu E a gente vê Por isso que é muito importante Ter profissionais Gabaritados Para ajudar a gente Porque não é só Consumir a vitamina D É a absorção dela Então Ah, mas eu tô consumindo A vitamina D Mas tá absorvendo Entendeu Então Não só consumir Mas tem que ter A absorção dela Perfeita Por isso que é importantíssimo Suplementar De forma correta Ah, eu comprei lá O multivitamínico Na farmácia Que tinha lá Que era pra bom Pra unha Pra cabelo E pra Enfim Pro Covid-19 Não adianta Gente Tem que buscar Alguém que entenda Porque Não vai Eu acho que existe Uma Errone Você se encher De coisas Que só vão Quem sabe Aí Fazer com que você Você jogue dinheiro fora Tem que elencar Pontos bem Bem factuais Bem assertivos Para se tratar Um cabelo Outro ponto Também, Lisandra Que é importante Entender Quando você fala Em mulher É que a mulher Ela carrega consigo O que você mesmo Ratificou Que é a questão Do cabelo branco A partir dos 30 anos A mulher começa A ter Esse problema Que o homem Não tem tanto Apesar que alguns Também se incomodam Que é a famosa Cânice O branquear Do fio Michel O que é o branquear Do fio O branquear Do fio É uma É uma predisposição E muitas vezes Genética Então quem tem Antes dos 30 anos Mas em si Não é a falência Do melanóstico Em poucos casos Que a gente tem O melanóstico tumoroso Aquele melanóstico Aquela célula Que forma A eu e a fel Melanina Em poucos casos Que a gente tem Ela assim Preguiçosa Digamos A maioria dos casos Que gera Esse branquear Esse clarear Porque o próprio nome O próprio branquear É equivocado Porque o fio fica claro No caso Não fica branco Mas em poucos casos É genético Isso Literalmente A maioria dos casos É oriundo Do aumento Do estésio oxidativo Então dos radicais livres Certo Por isso que é muito importante Você fazer consumo De alimentos Que são antioxidantes Certo Tem uma Óleo de semente de uva Fazer uso de Boas vitaminas Do complexo B Por exemplo PQQ Muito bacana Após os 30 anos Aí é normal Tanto o homem Como a mulher Ter uma pouca produção Da catalase Aquela enzima Que faz A degradação Da água oxigenada Então é incrível Eu lembro que Quando eu comecei A estudar isso Eu digo Gente Mas a gente tem A água oxigenada No corpo Eu lembrei da mãe Fazendo as unhas E tal E é o que a gente tem A gente tem Peróxido de hidrogênio No nosso organismo E é a catalase Que degrada Então aumenta A água oxigenada Por isso que começa A virruga Começa a ficar A pele Fica feia Porque a gente Começa a oxidar mesmo A gente começa A interrujar No popular Então A catalase É que degrada A catalase É que transforma A água oxigenada Em oxigênio Certo Com a diminuição A partir dos 30 anos A gente começa a diminuir A produção da catalase Então suplementar a catalase É bacana Michel Onde que eu encontro A catalase Principalmente no bife de fígado Quantas pessoas Comem bife de fígado De forma regular O bife de fígado É extraordinário Falando nisso Michel Pacientes Homens ou mulheres Que não comem caro E pra você é um problema Você vê isso como um problema Muito 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 Eu até Acho que eu tenho um post meu Ali no feed da MDM Que Que fala a respeito De Do veganismo Das pessoas Vegetarianas Até como hoje A gente vive uma geração Como eu já diria O Gustavo Lima Bastante Mimizenta Então Até esses pontos São quase religiões Para algumas pessoas Porque o animal sofre Porque etc E eu costumo pensar Que a gente tem Uma cadeia alimentar Então A carne é muito importante A proteína que se encontra Na carne É muito difícil De substituir Tem pessoas que conseguem Por exemplo Eu tenho um colega Meu de treino Em academia Que ele puxa ferro Ele tem um shape Muito bacana E ele é completamente Vegetariano Só que o regramento O regramento Tem que ser muito extremo Aí tu tem que ter Uma quinoa Na tua alimentação Você tem que saber Se regrar O que eu vejo É pessoas Por modismos Entendeu Por querer ser diferente Por post Em Instagram Em store de Instagram E estão aumentando Viu Michel E tem aumentado muito Levantando bandeira Aí tem agora Eu tenho o shampoo Vegano Tem outro E as pessoas Confundem muito Tudo isso Na verdade Porque vegano É uma coisa natural É outra O orgânico É outra Completamente diferente Então assim As proteínas Que se consegue na carne São muito importantes Para o cabelo Muito importantes Muito, muito, muito Então Eu diria assim Se você não come carne Você come Anomino Muito ovo Mas quando você fala No vegano Por exemplo Se não me engano O vegano nem ovo come É uma coisa É complicado Mas tudo bem Mas quem não come carne Então vamos comer Ovos No ovo Você tem enxofre No ovo Você tem Abomina Que é uma proteína De absorção lenta Você tem inúmeras Vitaminas do complexo B E você tem biotina A biotina Se você pegar Qualquer suplemento Que fala em cabelo Vai ter biotina A biotina é muito E muito importante Para o cabelo Então no ovo Eu diria assim De manhã Ali com três ovos Inteiros Você consegue ter O lavitan O centro Essas coisas de farmácia E latados Você consegue ali Então não há necessidade De você ter Esses gastos Com esses suplementos rasos Entendeu E sim daí suplementar Com um suplemento Que tenha Ali Princípios ativos Que tenha Minerais e vitaminas Que você tenha dificuldade De conseguir nos alimentos Porque é bem difícil Comer certinho Para você comer certo Você tem que ter tempo Primeiramente Você tem que ter Até digamos assim Apetite Tem dias que eu Por exemplo Hoje Eu trabalhei Já são dez horas De trabalho Hoje já Eu vou chegar em casa Vou tomar um café Vou comer uma barrinha Que eu tenho lá E é isso E eu vou dormir E amanhã tem que acordar cedo Eu trabalho o dia inteiro amanhã Então se eu não suplementasse Com certeza Eu não conseguiria Ter Ter uma alimentação Aceitável Entendeu Porque eu não tenho Nem fome Então a gente não tem E daí Tem uma parte logística Também Para você comer certinho Tem que ter um cozinheiro É o que eu falo Que os nutricionistas Às vezes A Michelle Eu adoro essa profissão Adoro mesmo Eu fiz a minha Em nutrição Adoro Eu gosto muito Respeito muito Mesmo Elas Você vai visitar Uma nutricionista Michelle Elas falam De mecanismo de ação Com uma propriedade Sim Fantástica Só que assim Uma coisa que eu Sempre falo Não compliquem na dieta Porque o paciente Não tem tempo Hoje em dia De fazer esse monte De coisas que vocês mandam Porque para elas é natural Mas para a gente Não é tão natural Assim você começar Para cozinhar Quem trabalha principalmente Exatamente Até Inclusive essa parte Bacana o gancho Do complicar Trazendo isso Para Para os atos terapêuticos Lisandra E eu Tanto com homens Como com mulheres Eu procuro enxergar muito Esse contexto Do cotidiano Da pessoa Não adianta você Estipular um protocolo Que você sabe Que a pessoa não vai cumprir No momento da consulta Ela está emocionada Ela está Digamos assim Acometida pelo problema Então tanto que Esse acometimento Trouxe ela até a consulta Então ela está preocupada Ela está com O emocional dela Voltado A resolução daquilo Passado isso Esse mesmo emocional Essa mesma percepção De valores Vai Vai passar por um crivo Por um funil De várias outras esferas Quem sabe Até eu brinco sempre Tem homem que vem aqui Porque ele se separou Da mulher Aí ele trata Até voltar Separa Ô Maricel Tem tanta gente Que emagrece Quando desmancha Do namorado Olha Fica magrinho Bonito Até meu marido Fala Olha lá Emagreta Separou Porque está bonita Separou Tem umas separações Que são livramentos Mas enfim Então tipo Tem pessoas que buscam Que buscam o tratamento Para suprir Uma outra situação Então elas fazem O tratamento Até o Que surge Aquele suprimento Daquele contexto A qual era faltante Então independente disso É bem importante Você compreender Que transformar as coisas Mais fáceis Tipo tem um homem Por exemplo Que eu sei que ele não vai Passar mais do que dois ativos Então eu coloco um shampoo Um bom shampoo Para ele E um bom vaso de hidratador Que já agregue Vaso de hidratação E suplementação Folicular ali No contexto tópico Perfeito Porque eu sei que ele não vai Usar um condicionador Que ele não vai parar Três vezes a semana E fazer uma restauração capilar Ele não vai fazer isso Certo Tem mulher também Daí para as mulheres Que estão assistindo a gente Que tem uma dificuldade imensa E eu diria para ti assim Sempre que você conversar Com uma mulher A partir de hoje Frize isso para ela Lavar a cabeça É incrível Dificuldade Dificuldade O couro cabeludo Salvo em raros casos A pessoa ter uma saúde Completamente equilibrada Capilarmente falando Não ter o couro cabeludo oleoso Nada oleoso Não ter pele oleosa Uma pessoa que fica em casa E mora numa cidade pequena Que não tenha muito dióxido De carbono vagando pela cidade Perfeito As cabeças tem que lavar todo dia Cabeça tem que lavar todo dia Coro cabeludo É feito para ser lavado Tem mulher que Sinceramente que eu trato Aqui só para ensinar Ela a lavar a cabeça Ela não fez nada mais Porque Ah me chamam Agora meu cabelo pode cair E tal Tá legal E tal Na verdade Ela desenfamou o couro cabeludo Porque antes ficava muito resíduo Ali Ficava oleosidade Mas vamos devagar Tem que ir lavar todos os dias Enquanto está no tratamento Com você Ou você recomenda Que as mulheres Lavem os cabelos Todos os dias Eu recomendo que as mulheres Ladem os cabelos Todos os dias E frisam assim E assinam um documento Tipo Faça isso E aquele mito Aquele mito Que fala assim Olha Isso aí é velho Da minha época Que a raiz demora 36 horas Para ela secar E que se você lava todo dia Vai ficar podre Você não escutou isso? Porque você é novo Mas eu escutei muito isso Eu já ouvi Já ouvi Você já escutou? Que se você lava todo dia A sua raiz nunca vai secar E vai começar a cair Todo o seu cabelo É bom a gente falar isso Sabia? É ótimo Porque muita gente que escuta Isso é o Isso é o As falácias dos cabeleireiros Antigos, né? Gente Se imagina Tua raiz seca Até inclusive assim O ato de não cuidar do cabelo De não lavar Vai secar a raiz O dia que o kubungi morrer Que morreu o polipiloso Aí secou a raiz mesmo Gente, o polipiloso Ele está na derme Ele está no meio da água A raiz do cabelo Da gente está no meio da água Então toda a nossa derme É cheia de água Gente O nosso corpo É composto de muita água Tanto que quando Os primeiros pontos Quando a pessoa separa Usando a metáfora De a raia Conversada ali Há pouco tempo O emagrecimento rápido De uma pessoa Geralmente É a perda de água Basicamente Você vai perder um pouco O gordão Vai perder muita água Então ela deixou De ter retenção líquida Certo Então o folículo Ele está no meio da água A gente lavar o cabelo Não tem relação nenhuma Com o polipiloso Você está lavando A parte externa A epiderme A água não entra Pelos buraquinhos Entendeu Então não existe raiz seca Ou molhada A raiz está sempre a raiz Ela continua Com o mesmo equilíbrio de água Mas Michel Na sua orientação De lavar todos os dias Qual é a razão? Porque o cabelo oleoso Vai cair mais cabelo Por que você cede Para lavar todos os dias? Primeiramente Pelo ponto De você ter Uma higiene Realmente Então Como eu falei Uma pessoa Vamos pegar uma mulher Falei mulher Dá para usar Para o homem isso Mas falei mulher Uma mulher que não tem Que não sai na rua Que passa o dia todo em casa Etc Que mora em uma cidade Que não tem A tamanha quantidade de carros Que não suja Que não se suja No popular falando Então essa pessoa Se ela não tem Uma cabeça oleosa Um couro cabelo mais oleoso Ela poderia ter Lavar um dia sim Um dia não Umas três vezes na semana Duas Aí tá Mas já é meio complicado Entendeu Mas vamos supor Um dia sim Um dia não Seria aceitado Uma mulher Que sente o couro cabelo oleoso Aí literalmente Ela está ajudando O cabelo a afinar Porque Na oleosidade Ou seja Oleosidade Por que é gerada A oleosidade O foliculoso Ela é gerada Pelo músculo Pelo buco Pelo músculo Pelo músculo Pelo do pelo Prefeito E pela glândula sebácia As divisões dele Certo A glândula sebácia É um galinho Do foliculoso Imagina uma ervoezinha Com galinho A raiz está inflamada Está inflamando Então O processo da androgenética Demoroso Como eu falei Ele leva anos Então Desde lá de novinha A mulher Ela começa a desenvolver Isso lá na pré-menopausa Fortemente Mas desde 17 18 20 anos Ela já tem Indícios bem fortes Geralmente Aquele pouco cabelinho Aquele cabelo fino Só não tem falha ainda Só não está aparecendo O couro cabeludo Mas aquele cabelo Já é fino E aquela cabeça Já é oleosa Ou tem um pouquinho Mais de oleosidade E ao longo dos anos Aquilo vai ficando Cada vez maior Perfeito Então Ela conservando Aquela oleosidade No couro cabeludo Pelo ato De não lavar Na oleosidade Residem os hormônios Fortes E ali é fim No cabelo Entendeu Então Quando ela pega E ela dorme Ela vai abafar Aquele cabelo Automaticamente Aquilo vai permear Ainda mais No córtex Vai piorar tudo Vai piorar tudo Vai bagunçar Todo o contexto Mícia Deixa eu te falar Uma coisa É A nossa live Vai sair daqui a pouco Porque Meu Deus Falou demais Não Passou muito rápido O cabelo É muito gostoso De falar Verdade Eu queria te fazer Um convite Se daqui 15 dias A gente pode fazer A continuação Claro Ou até posso perguntar Você vai ver A hora que eu sair Eu vou apontar Quantas pessoas nos viram E assim Muita gente tem curiosidade E essas coisas Que são mitos Que atrapalham Hoje em dia São importantes Serem desmistificados Demais Demais E assim Muita gente não te conhece E você vai ver Como começa a ter Pessoas que vão Procurar você Porque não Querem entender mesmo Gente Quem perguntou Ele chama Michel Dalmédico Quem está entrando agora Ele é do Sul Mas ele atende Via internet Conheço ele Há muito tempo Viu gente Gosto muito dele Gosto muito dele Olha lá Passou muito rápido Então a gente vai marcar Um outro dia Para a gente continuar Porque o assunto É bem vasto Né Michel Bem legal É muito legal Eu vivo isso É Ele respira isso A vida dele Acho que ele dorme A gente está pensando Dorme Quase É verdade Quando eu gosto É isso Então Michel Olha Muito obrigada Gratidão Desculpa por ter que te interromper Mas eu estou com o relógio aqui Olha só Vai cair Está quase caindo Está quase caindo É de Porto Alegre Então ele é Ele é descolado Olha lá Porque você é descolado Tem que ser Tem que ser simples Gente Digita mais uma vez Só para a gente terminar Michel Digita seu Insta aqui Mais uma vez Deixa eu colocar aqui Para vocês E ele tem fotos Gente Lá na página dele Ele tem os Ele vai colocar agora Isabel Ali Ele tem fotos Antes e depois Olha aí Quem quiser ver as fotos Falar com ele De repente Marcar aí com ele Uma conta Está aí Eu atendo Para o vídeo de WhatsApp E aí a gente pode Para quem tem interesse Eu posso fazer as consultas Por via de chamada de vídeo E aí vocês vão ter Não só Aqui O atendimento da MDM Mas como Da doutora Elisana também Que ela é Ela fez perguntinhas Aí hoje pessoal Ela se fingiu Que ela não sabe Mas ela sabe muito De cabelo Profissional Chola Michel Meninas Muito obrigada Michel De coração Muito obrigado Por aceitar esse convite Você é super ocupado E eu sei que Foi uma Foi uma grande doação Para a gente Tá bom Você passar um pouco Do seu conhecimento Eu que agradeço E é uma honra Gigante Poder conversar E poder dividir O espaço Com uma profissional Do teu quilate Que me ajuda muito E que faz parte Da história Da MDM Tá bom Você faz parte Obrigada Michel Obrigada De gratidão Valeu Tchau Beijo Obrigada Valeu Tchau 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 Tchau